E aí DJ Capiru, com essa batida até o papa vai embrasar a cachorra Tá enxanado e não sabe dizer né filha Esse é meu mano e acusa a porra Aê esse é meu mano DJ Capiru, tem gracinha a porra Cê é louco DJ Meme, tá vagabundo Meme doido Faz que é um talipo Tá com o coração trancado, apaixonada no mantra Não adianta beber os moleque da norte é mó chave Que banca essa brisa menina e faz você embora tarde E faz você dano de tona, é nó da timidade Que banca essa brisa menina e faz você embora tarde Que banca essa brisa menina e faz você dano de tona, é nó da timidade Que banca essa brisa menina e faz você dano de tona, é nó da timidade Diz que trancou seu coração bebê, acho que não Que banca essa brisa menina e faz você dano de tona, é nó da timidade Que banca essa brisa menina e faz você dano de tona, é nó da timidade Você foi bom, muito bom, mas enquanto eu estiver por aqui, sempre estará em segundo lugar Essa batidinha é maneira Clube 17, fábrica de Matelon Fábrica de Matelon Fábrica de Matelon